Abertura Olá, em nome da administração municipal, do prefeito Dr. Orestes, da vice-prefeita, professora Laís Helena, parabenizo todos os servidores públicos municipais, em especial os servidores que, neste ano de 2017, completam 25 anos de dedicação ao serviço público. Gostaria, neste momento, representando toda a população valiense, agradecer imensamente pelo comprometimento e carinho com que cuidaram e cuidam de toda a nossa cidade. Que tenhamos, sim, orgulho de sermos servidores públicos do município de Valinhos. Parabéns a todos! Bom, eu vou fazer, né, 25 anos de prefeitura e estou trabalhando aqui de recepcionista de saúde na UBS Central. Gosto muito do que eu faço, já trabalhei em vários postos de saúde, vários lugares, fiz muitas amizades e estou feliz. Estou muito feliz no que eu estou fazendo no meu trabalho e com as minhas amigas também. Eu estou muito contente, estou muito feliz porque eu fiz muita amizade e trabalhar na prefeitura, todo mundo fica falando, ah, trabalhar na prefeitura é bom, é bom mesmo, é bom que, tanto que faz 25 anos que eu trabalho na prefeitura. Eu quero agradecer a todos os meus colegas do trabalho, se algum dia eu faria alguma coisa que não agradou a alguém, eu peço desculpa, né? E quero que todos cheguem nesse patamar que eu cheguei, que se aposente e sejam felizes. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por ter saúde e por ter chegado aos meus 25 anos de prefeitura. Acredito que com o passar desse tempo eu desempenhei bem o meu papel. Só tenho que agradecer, porque afinal de contas, essa é a minha vida. Foi daqui que eu tiro o meu sustento, é daqui que eu tiro meus amigos, é daqui que eu tiro tudo de bom que eu posso almejar. Eu amo mesmo o que eu faço, por isso que eu estou aqui há tanto tempo. Eu acordo com vontade de dar aula, dou aula de manhã, dou aula tarde. Eu faço com muito amor. Eu amo muito minhas crianças como se fossem meus filhos. Então, é isso. Bem, são 25 anos de trabalho aqui na Municipalidade de Valinhos. O serviço público é um trabalho enriquecedor. Tenho muita honra de ser servidor público municipal da Prefeitura de Valinhos, porque nós temos o intuito de atender da melhor forma possível o cidadão valinhense. Eu trabalho na saúde há 25 anos. Foi graças a isso que eu descobri a minha vocação. Então, fiz administração hospitalar na faculdade e adoro trabalhar na área da saúde, porque é uma área muito recompensadora. E também fiz vários amigos e essa é a minha vocação. Com grande felicidade que eu vejo os meus alunos, que eu iniciei lá no comecinho, que hoje já estão formados, já são grandes profissionais. Então, é importante essa parte que nós fazemos da educação, que é semear realmente na vida deles e ver os frutos do nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui há 25 anos na Prefeitura, junto com os meus amigos e todos que estão comigo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui na Prefeitura, esses 25 anos. Ele usou muita pessoa para abrir a porta aqui para mim. Usou meu pai, o velho Benedito Criás, que também completou 25 anos. Agora eu estou sendo o herdeiro dele também, seguindo os passos do meu pai, que ficou 30 anos na Prefeitura. Eu quero parabenizar o pessoal que me abriu a porta. Eu agradeço muito a Deus pelos 25 anos. Para mim, ser professor é um dom, é um dom de Deus. Então, eu só tenho a agradecer todos esses 25 anos que eu estive aqui, com essas crianças. Muitas conquistas, muitas pessoas maravilhosas que eu conheci nesse tempo todo aí. E só agradecer mesmo. Hoje eu só posso agradecer. Mais nada. Obrigada. Eu sempre fui da Ronda Escolar, fui coordenadora da Ronda Escolar, um serviço carro-chefe, que eu acho que é da guarda, né? Agora estou na área central, fazendo o que a gente gosta, com os irmãos de farda, e vestindo a camisa. É isso. Eu estou, esse ano, completando 25 anos, né, do magistério. Estou há 20 anos aqui na EMEB, professora Lélia, onde eu estudei aqui. Então, hoje, inverteu-se os papéis, né? Então, a gente trabalha com muito amor, muito carinho, muita persistência. Tem que ser um pouco de psicólogo, de professor, de mãe. É um pouco de tudo. Bom, eu me recordo de quando eu entrei na guarda, há mais de 25 anos, as coisas eram bem diferentes do que são hoje. E nós trabalhávamos, assim, apenas para travessias escolares, e nada mais que isso. Mas as mulheres da guarda conseguiram um novo espaço. Então, hoje, vocês podem observar que todas fazem o mesmo trabalho que os homens. Inclusive, até um trabalho bem igual ao da polícia militar. Então, foi muita evolução durante esses 25 anos, né? E hoje, eu trabalho aqui no Fórum de Valinhos, já para completar 7 anos, e vou ficando por aqui. Estou muito feliz por estar completando 25 anos na prefeitura, como funcionária pública. Conquistei muitas amizades, e é um privilégio para mim. Várias coisas tenho conquistado na minha vida, através do meu trabalho. Enfim, estou muito satisfeita. Tem sido um privilégio para mim, trabalhar aqui na prefeitura esse tempo todo. Aqui eu fiz muita amizade, muitos colegas de trabalho. E estamos aqui, esperando, né? Chegar a minha aposentadoria logo, se Deus quiser. E é isso aí, estamos aí, trabalhando aqui na prefeitura. Tem sido de grande valia para mim. Para mim, foi um privilégio esses 25 anos, trabalhando na prefeitura, trabalhando com as crianças. Enfim, é uma honra ter chegado até aqui e ter conseguido a aposentadoria e ter feito a diferença. Acho que eu fiz. Trabalho na prefeitura há 25 anos e dedico muito esse trabalho que eu faço. Venho realizando há muitos anos. E, na verdade, eu tenho muita dedicação ao meu trabalho. Na verdade, eu amo esse serviço que eu faço. Eu dedico muito ao meu serviço. Muito obrigado. Eu trabalho na Secretaria de Defesa do Cidadão. Sou vigia, Secretaria de Esporte. Estou aí completando 25 anos de trabalho. Muita luta, muito esforço aí. Fiz muita amizade com o pessoal aí da prefeitura. E vamos continuar, né? Então, esse ano eu estou fazendo 25 anos de prefeitura. Sou eletricista, gosto do que faço. Fiz muitas amizades aqui e continuo aí trabalhando. Até quando eu não sei, até aposentar. Espero eu. Estou completando 25 anos no Departamento de Água. Aqui dentro eu creio muitos amigos, né? Atendimento à população. A gente tem recebido o carinho deles, que a gente procura atender o mais rápido possível na parte da manutenção. Quanto ao DAE, é um ótimo lugar para se trabalhar. Não tenho o que reclamar. Como que fosse, entrando no Departamento de Água e Esgoto, hoje, esse mês, faz 25 anos de trabalho. Primeiramente, agradeço a Deus por eu estar com saúde. E agradecer também meus familiares, que é o suporte da gente. E pretendo, se Deus quiser, se Deus me ajudar, eu continuar no DAE e aposentar pela empresa. Eu, como servidor público, tenho a arte de servir. Sempre trabalhei com muito respeito à população e sempre quis uma sociedade mais justa. Então, nesses 25 anos, eu quero parabenizar todos os contribuintes. O meu muito obrigado por tudo que aconteceu na minha vida nesses 25 anos. Gostaria de cumprimentar a todos, em especial aos demais amigos que estão completando 25 anos de serviço público. E também fazer um agradecimento especial ao meu saudoso pai, que por 35 anos ele trabalhou junto à Prefeitura de Valinhos e que hoje é o meu grande inspirador e é quem eu me espelho até hoje. Parabéns a todos!